E a bebê Serena, né? Estamos começando, mas esse vlog, que é um dia muito especial hoje, hoje é Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, o dia de ação de graças, dia de ação de graças, e a gente tá indo pra Manhattan, passar um dia muito diferente por lá. E aí? Papai! Não cabe na mão aí, eu encontrei mamãe! É, você escuta mamãe também? Tem dois amigos! Tem dois? Tem dois! Tem dois amigos! Quem é? É o papai! Onde você vai? Vamos lá mostrar pro papai! Mostrar pro papai? Papai, eu aqui! Eu aqui! E aí E aí E aí E aí Olha, cheguei atrasada Porque não conseguimos sair antes Olha gente, acabou o desfile Da Macy's, a gente passou aqui pela Aliás, a gente não viu o desfile porque chegamos muito tarde Mas era meio que esperado já A gente passou aqui pela 32 Pra poder, né, sair da multidão E tá lotada Porque é a única rua que tá aberta praticamente E aqui tem vários restaurantes super legais Barzinhos, barzinhos assim Não barzinhos do Brasil, mas comidinha rápida Assim, cafés Tem uma food court Com isso aqui, a Food Gallery 32 Mas agora tá impossível A gente vai sair daqui E vamos passear, vamos pro Bryan Park E depois sair pro hotel descansar um pouquinho Sovete Você quer? A gente parou aqui no Hokkaido Baked Cheese Darts Que é tipo uma Um creminho de maisena Uma mini tortinha Tem vários sabores diferentes Sovete Esse aí é nada pra eu comprar a primeira vez chantilly Não, eu quero comer isso aqui Porque é da mamãe Esse prédio é o prédio do King Kong King Kong Mamãe, esse aqui Tem suquinho Tem uva passa Uva passa Aquele uva 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 State De helicópteros Polícia Ele tá fazendo vistoria na área Tudo que tá acontecendo Ele tá filmando Ele tá observando Tá gostoso? Deixa eu ver seu batom, filha É assim, Selena Vamos botar o batom Vamos botar o batom Cadê seu batom? Fala assim, ó Ai, que lindo A mocinha aqui de Thanksgiving Um Pokéball Eu quero ver Eu quero ver Ver quem? Tá Quem você quer ver? A Selena? A vovó A vovó? A vovó Ela tá lá atrás, né? Quem é o Papai Noel? Quem quer ver o Papai Noel? Você quer ver? Eu Olha aqui, a gente parou rapidinho No Palace Hotel Pra quem é fã de Gossip Girl Aqui que vários deles moravam É... Por um tempo também E aqui tem um Um barzinho de inverno Tem chocolate quente Outras gostosuras Vou mostrar pra vocês os valores Que é bebidas, mas na verdade Alguns cookies Vamos ver aqui O chocolate quente É caro, viu, amigos? 12 dólares Mais tipo o seguinte Chocolate amargo De Madagascar Creme, leite e marshmallows Ah, tem a cidra normal, ó 8 dólares Fresco do pomaro, ó Então E alguns cookies De holidays 12 dólares São temáticos assim Garfa de água 6 É bem caro Mas Dá pra pegar aqui uma coisa Sentar nas mesinhas E curtir A vista Pra ver maravilhosa Desde que todo ano tem Acho que ano passado Eles não fizeram Tava em obra Não sei Aparecendo Voltou com tudo Tá linda Fala Feliz de Natal Feliz de Natal Eu te dei com o papai Te dei com o papai Muito bem Bote aqui Eu te dei com o papai Ele te dei com o papai Ele no tati Eu já tô com o papai noel Tô com o papai noel Soro Não sei Vai continuar o tati Hã? Olha como bonita o Macy's looks this year. que era um gift card, a gente quase jogou fora até que o Rio tava olhando assim e disse, olha, é um gift card enfim, então a gente tem que usar pra expirar agora em dezembro foi oitão pra pegar no Thanksgiving que a gente já vai ver o show das Rockets à noite e já... não, enfim a gente veio aqui pro Brian Pike pra comer alguma coisa do show a Selena está dormindo graças a Deus porque ela não tava dormindo muito bem na hotel, não tava dando se é a caminha dela sem carrinho mas é esse, que é um lugar muito legal que só precisa fazer reserva, sabe? tem aquela vibe meio natalina então vamos de ir pra cá aqui tem várias opções de comida várias culinárias internacionais aqui rodeado de prédios que estão no coração da cidade de Manhattan prática de patinação que tá bem cheia, como sempre é que são várias lojinhas inclusive ele mais tem alguma coisa brasileira aqui, uns anos a Natura já está aqui esse ano tem mais opções chocolate quente Max Burner tá aqui também que é um lugar especializado em chocolates enfim é uma delícia feirinha do Brian Pike gente todo ano vem pra cá inúmeras vezes que é muito legal você tá pronta pra ir pra Papai Noel? você tá pronta pra ir pro professor? e o Bernardo? Vai começar Ó, a gente tá na orquestra Aqui em cima na Na fila R Uma coisa que eu não gosto muito daqui É que os assentos não são muito Desalinhados, sabe? Eles são um pouco retos demais Na questão de pessoa na sua frente Se a pessoa for um pouquinho mais alta, você não consegue ver direito Essa questão pra mim que eu acho às vezes Se a pessoa for muito alta Geralmente nos shows os cadeiros são um pouquinho mais Entrelaçadas, tipo assim, meio no meio Aqui é, mas não é tanto, na minha opinião Tipo, na broda eu consigo ver melhor Eita 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 Bom dia, gente Saímos do hotel que a gente estava Vejamos aqui pra Quinta Avenida Que delícia que é acordar em Manhattan Ah, enfim É, vamos ao Rockefeller Center agora Na fauna, na loja de brinquedos Pra Serena brincar um pouquinho Depois de ter fisioterapia E a rua está lotada Lotada Black Friday, né amores? Eu nunca passei Black Friday Nessa região Já foi de quase 34 Eu nem vou, na verdade Mas quando eu fui algumas vezes Foi na região Acho que não foi 34 E dá pra ver que aqui tá Tão lotado quanto Tchau Obrigada Olha, a gente veio aqui rapidinho Na FAO Eu adoro a curadoria de brinquedos deles Tá decorada de Natal Também tá bem linda Tem algumas promos acontecendo Mas assim Nada, né Muito, muito incrível Pelo que eu vi por enquanto A Serena adora vir aqui, gente Essa loja é tudo pra criança Da idade dela Tá um pouquinho mais velha Tem um piano que é legal Mas tem várias outras coisinhas Que eles gostam de brincar Gente, pelúcia É muito, muito legal Mas vou dar uma fleca Um tipo deämä Tipo de roupa 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 Obrigado.